A música chama-se Borners Legacy Bom pessoal Esta música vale também do povo de Zola que é o que nós conhecemos que fazem-nos hoje, o Saúl manda pra aí Parabéns pessoal aqui é e para a vida 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 afirma é tudo o que é que quer O que é que sentem-se? Vamos lá! das na semana Vamos lá! Vamos lá, vamos lá Vamos lá... Vamos lá Vamos lá... Vamos lá... Don't you assassinate my turn of the night Let's go Don't you imagine all the chaos The darkness, the darkness, the darkness, the world She falls in the pit for your teeth O que é isso? 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 Essa é a nossa última música. A última música.